Olá, estamos iniciando o Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, que nas últimas eleições, em 2016, teve a votação de 2.463 votos. Foi o nono vereador mais votado e o primeiro de seu partido, o MDB. Tudo bem, vereador? Bom dia, bom dia, Matheus, TV Câmara, pessoal. Dizer que é um prazer estar aqui nessa nova jornada da gente como vereador. Fui assessor por 18 anos na Câmara de Vereadores e agora estou nesse novo desafio para a cidade de Santa Maria. Tá certo. O senhor, além de assessor, 18 anos, o senhor teve aqui e assessorou o ex-vereador Cláudio Rosa, o senhor também foi integrante da Defesa Civil no governo do ex-prefeito Schirmer. Quero lhe fazer uma pergunta para iniciar esse nosso bate-papo. Com a experiência que o senhor teve no Executivo, o senhor também teve uma experiência como assessor aqui, mas agora está tendo uma experiência como vereador. O que é mais difícil, na sua perspectiva, ser um integrante do Executivo ou do Legislativo? É bem claro. O Legislativo cobra e fiscaliza o Executivo. O Executivo tem que executar. Eu fui secretário de Ação Comunitária e Defesa Civil no governo Schirmer e ali a gente enfrentou vários desafios para a nossa cidade, na questão do meio ambiente, na questão que envolvia as pessoas, as famílias, que hoje eles sentem muito o problema de assistencialismo na cidade. Então a gente, como era o secretário de Ação Comunitária, o prefeito Schirmer nos balizou nessa ideia, que a gente tinha que ajudar as pessoas na questão da campanha do Agasalho, na questão da defesa civil, na questão de levar os líderes comunitários. A gente tinha o programa Quarta Comunitária, onde o prefeito atendia todos os líderes comunitários e no final de semana a gente tinha o bairro em ação Cidade do Coração. E a gente conseguiu levar a prefeitura até as comunidades. Foi muito importante porque ali a gente desenvolveu vários caminhos para o desenvolvimento da cidade, a questão do asfalto, na questão de escolas, na questão do meio ambiente, saneamento básico. Isso foi envolvendo a prefeitura e isso que a gente queria. Como líder comunitário também há 32 anos, fui líder comunitário, sou líder comunitário ainda, mas há 32 anos a gente tinha esse trabalho na questão de envolver a prefeitura e as comunidades. Então eu acho muito importante isso e a gente está vendo aqui na Câmara que o Legislativo também faz essa aproximação junto com o Executivo, porque hoje eu sou na Comissão de Serviços Públicos e Serviços Distritais e a gente vai a campo, nas comunidades e vê os problemas que são enfrentados aqui na nossa cidade de Santa Maria, que eu acho que é uma cidade que está crescendo muito rápido. Hoje ela cresce rápido e não tem um planejamento, ela está sem planejamento. É um crescimento desordenado. Um crescimento desordenado na questão da habitação, na questão do meio ambiente. Hoje tem muito esgoto, céu aberto, a questão dos alagamentos na cidade. Hoje as pessoas ocupam essas áreas de riscos que, no meu entendimento, tem que ter uma fiscalização da prefeitura e não existe fiscalização. Por exemplo, por mês entram mais ou menos umas 20, 30 famílias na nossa cidade que ocupam áreas verdes, áreas institucionais e áreas da prefeitura. Então nós tínhamos que ter, no meu ver, mais fiscalização nessa nova entendimento que eu vejo que Santa Maria precisa. O senhor tocou num ponto importante, a questão dos alagamentos. O ano passado o senhor, juntamente com outros vereadores, participaram de uma comissão especial que tratou especificamente desse tema. Foi feito um estudo, um relatório e encaminhado para o prefeito. Há poucos dias, aproximadamente um mês, nós tivemos fortes chuvas de Santa Maria que gerou vários pontos de alagamento na cidade. Aquele relatório que foi feito pelo senhor e pelos demais vereadores, estudado, visitado várias comunidades e encaminhado para a prefeitura. O executivo, o senhor tem conhecimento, já adotou alguma coisa, acatou alguma coisa das orientações pelo parlamento ou não? O que foi feito de lá para cá? Olha, Matheus, isso nós, no ano passado, fizemos essa comissão porque a gente já tinha uma experiência junto ao executivo na questão da defesa civil. E nós elaboramos, o mapeamento da cidade estava todo defasado, não existia, a prefeitura não tinha conhecimento das áreas que tinham, que tinham alagado, das áreas que estavam com esses problemas. A gente foi a campo, juntamente com o vereador Morel Mortar e a vereadora Celito, que era da nossa comissão, e mapeamos toda a cidade. Fizemos, foi três meses de um trabalho intenso, onde a gente viu os problemas sérios na cidade, na questão aqui na Vila Ipiranga, na Rua Lima, na Rua Oipavão, na Escola Almiru Beltrame, na Vila Presidente Vargas, aqui a questão na Vila Lídia, na Rua Antônio Abrantes, lá na Vila Ipiranga, no Pasto das Tropas, na Rua Juca Monteiro, na Picadinha, na Rua Armando Vietã, no Pasto da Ferreira. Então, essas comunidades hoje, elas enfrentam, toda vez que chove, mais de 100 milímetros, elas inundam. E nós procuramos, fomos a Porto Alegre, juntamente com alguns vereadores, e conseguimos uma máquina Pocley, onde o secretário Fabiano Pereira, na época, era secretário, e nós conseguimos fazer para Santa Maria, para ver se nós conseguimos ajudar nessa questão dos alagamentos, até porque as pessoas nos cobram e a gente foi atrás. Só que não houve, não sei se não, pouca coisa, a máquina teve quatro meses em Santa Maria, e ela não fez o trabalho que tinha que fazer, que era ir nessas comunidades da Sorrel Rios. E ela teve quatro meses aqui em Arroio Grande e não saiu de Arroio Grande. Então, a gente se preocupou, se preocupa nessa questão, porque, por exemplo, hoje, choveu na Vila Lídia e inunda 40 casas ali, porque falta um desesperamento do afluente do Arroio Cadena. O Arroio Cadena, hoje, ele capta vários afluentes, né, que, com o tempo que as pessoas constroem as casas perto do Cadena, ou vão construindo, vão aterrando e vai causando alagamento na cidade. E outra coisa que eu vejo na questão é a questão da consciência ambiental. Nós temos que ter consciência ambiental. Hoje, tu vai a qualquer lugar da cidade, hoje tem sofás, tem fogão, tem geladeira na rua, as pessoas não têm onde colocar. E eu, nesse sentido, eu coloquei um projeto, né, que instituiu no M. Santa Maria o Desapego Consciente. Foi um projeto que foi sancionado pelo prefeito. Esse projeto Desapego Consciente, ele tem a visão de ir para as comunidades, a prefeitura, de 15 em 15 dias, ir nas comunidades, ir nos bairros, a prefeitura avisar e, junto, passar um caminhão para recolher esse material. Só que não... E a prefeitura está fazendo isso? Ela não está fazendo isso, né. E essa é a minha preocupação, porque a comunidade, nós cobras, e a comunidade, hoje, se tu for ver, e a gente fez um estudo, tem mais de 200 pontos de lixo na cidade de Santa Maria, onde as pessoas depositam lixo, porque não tem, não existe uma política da prefeitura para ir buscar esses materiais dos bairros. E aí, nesse projeto, a gente fez de 15 em 15 dias, por exemplo, a prefeitura avisa na rádio, informando, ó, tal dia vamos estar no bairro São João, tal dia vamos estar no bairro Itaquindo Neves, Nova Santa Marta, e as pessoas colocaram ali na frente das suas casas a televisão, que hoje eu vejo na rua, computador, geladeira, sofá. Então, é nesse sentido que a gente está procurando conversar com o prefeito para que ele veja um local, uma área, para se depositar isso aí. Comprar um triturador, muitas coisas hoje tu pode triturar, ou muitas coisas tu pode arrumar, e doar para aquelas pessoas que precisam, pessoas carentes que muitas vezes não têm um sofá, e as pessoas compram, as que têm condições financeiras compram e jogam na rua. Fica ruim para a nossa cidade, é uma cidade de cultura, uma cidade onde a gente pode desenvolver essa questão da natureza. A gente está vendo também a questão de envolver as escolas, para o bairro agora, para conversar com os professores, com os alunos, e fazer um mutirão de limpeza em cada bairro, já orientando as pessoas e principalmente as crianças. Hoje em dia, o meu filho mesmo, ele me cobra, se eu botar um papel de bala no chão, ele já faz, ó, pai pega, bota no lixo. As crianças hoje já têm essa consciência, porque as pessoas ensinam, mas eles têm que estar na prática também, porque o adulto já não adianta mais, isso aí simplesmente atira o sofá na rua e deixa, ah, o poder público tem que se virar. Não é isso, eles também têm que ter consciência, porque isso envolve a comunidade, a comunidade precisa que as pessoas também se envolvam e tenham consciência ambiental nesse sentido. Então, esse projeto é importante, só falta que o prefeito aplique isso aí na prática, agora temos a secretária do Meio Ambiente, Sandra Rebelata, a gente vai conversar com ela, porque já não está aguentando mais. Hoje, na bairro da Caninésia, cruzei hoje lá, tinha pessoas precisando de carrinhos, geladeira e fogão, isso já no século XXI não é mais, cabia alguma coisa dessa, ainda mais numa cidade de cultura como Santa Maria. A conscientização também é muito importante, o poder público tem que fazer a sua parte, mas a sociedade também tem que fazer, por outro lado, a sua parte. Então, conscientização e educação são importantes. O seu mandato, o senhor assumiu no início de 2017, está no primeiro mandato como vereador, o senhor tem, nesse cerca de um ano e quatro meses, e cinco meses, o senhor tem 23 projetos, 13 apresentados no ano 2017, e em 2018 o senhor já tem 10 projetos apresentados. O seu mandato, pela pesquisa que a gente vê, a gente nota que é um mandato muito preocupado com a questão ambiental, com a questão da proteção dos animais, mas muito, muito preocupado, e o senhor seguidamente faz defesa, inclusive na tribuna, com a questão comunitária. Como é que o senhor avalia que está a questão das comunidades, os bairros, a infraestrutura dos bairros em Santa Maria, atualmente? Hoje, o que eu vejo, é que eu caminho muito na cidade, eu sou um dos vereadores que moro em uma vila, que é a Barra de Tancar do Neves, ali na Ressal Piratini, e morei por 40 anos na Vila de Jockey Club, e eu vejo assim, cada prefeito tem uma maneira de governar, uma maneira de planejar. Eu vejo que hoje Santa Maria está muito carente na questão dos buracos, tem muitos buracos na cidade. Santa Maria é uma cidade onde passa mais ou menos umas 60 mil pessoas por dia, Santa Maria. Ela está envolvendo, ela está se planejando, ela está, tem lugares da cidade que ela está se desenvolvendo, mas tem lugares que não, por exemplo, aqui na nossa região da Quêndio, ela não tem como crescer para essa região. E Santa Maria é uma cidade comunitária que envolve tudo isso aí. Eu acho que o prefeito deveria melhorar mais, não só o prefeito, os vereadores também têm que participar junto, aprovar projetos agora, esse da Corsã, que é do fundo municipal da Corsã, essa verba que vai vir para o município, que nós vamos aprovar agora, é muito importante na questão das ruas da cidade. Porque eu vejo, que além, que a Corsã vai nos ajudar bastante nesse sentido, a questão das tubulações no meio ambiente, saneamento básico, que tem várias comunidades, por exemplo, na Rua Maranhão, no Barrio Tancredo Neves, lá no Parque Peiro Machado. Lá existe um, quando chove, existe uma tubulação que não dá vencimento, dá vazão da água. Vai ser construída essa tubulação nova lá. Já vai melhorar o Barrio Tancredo Neves, e o Barrio Tancredo Neves, porque as pessoas ali reclamam muito. Outra questão também que eu vejo que é importante, a questão ali em Barrio Camobi, com a nova BA 509 ali, as pessoas estão sofrendo muito na parte de baixo, na Rua Ipavão. Ali também precisamos que a Prefeitura vá lá, faça o descansionamento das valetas. Inclusive, a Comissão de Políticas Públicas esteve há poucos dias visitando aquela localidade lá. Exatamente. Os moradores ficam apreensivos nessa questão. Por exemplo, principalmente no bairro Santa Marta, a gente foi a Porto Alegre, conversamos com o prefeito Schirmer, não existia o quarto esquadrão, estava, desde 2014, sem funcionamento, o quarto esquadrão da Brigada Militar. A gente foi atrás, conseguimos trazer o quarto esquadrão para o bairro Tancredo Neves, onde ficou o projeto Maria da Penha, o quarto esquadrão, e a questão também da polícia, da patrulha rural, e a patrulha ambiental ficar tudo lá no quarto esquadrão, onde ali a gente esteve conversando com os empresários, porque a gente conhece os empresários da região oeste, e os empresários ajudaram na questão do computador, geladeira, para o funcionamento do quarto esquadrão. E, por último, agora a gente foi também a Porto Alegre e conquistou um ônibus móvel para patrulhamento na região oeste, que hoje ele se encontra na Nova Santa Marta, que está ajudando na questão do policiamento naquela região ali, que há uns anos atrás era muito problema sério, várias óbitas das pessoas que se envolviam com drogas naquela região, e hoje já não existe mais isso aí. Então, o policiamento na região oeste está envolvendo com a comunidade e juntamente com a Secretaria de Segurança, a gente conseguiu muitas melhorias naquela região na questão da segurança pública. Dentro dessa linha comunitária, recentemente foi aprovado um projeto de sua autoria que dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes, esses fios existentes em postos de energia elétrica. Esse projeto também dá outras providências. O senhor acha que esse projeto vai ajudar a melhorar essa mazela que inclusive causa riscos à vida das pessoas? Esse projeto a gente foi juntamente, a gente aplicou antes aqui na Câmara de Vereadores, mas a gente retirou e fizemos uma parceria e eu e a vereadora selito nessa questão, porque a gente que mora em vilas tem um amaranhado de frio nesses postos e ninguém é responsável pelos postos. Ontem mesmo as pessoas me ligaram e me perguntaram na Nova Santa Marta tem três postos para cair, só que existe uma rede de fios que não é da RGE, é da empresa que faz a questão de telecomunicações e ninguém é responsável por isso aí. A gente perguntou para o Amorim e disseram que não é com a RGE. Então, esse amaranhado de frio muitas vezes cai, muitos caminhões arrastam os fios, caem, falta luz. Na Vila Caldura semana passada houve um acidente grave nessa questão porque as empresas não tinham a regra, hoje eles vão ter regra, hoje a gente vai ver as empresas, vai fiscalizar juntamente com o Executivo e junto notificá-los e se há algum problema eles vão ser notificados e vão dar uma multa por uma questão além de técnica, ambiental e esses fios também estão prejudicando, muitas vezes pode dar um acidente com crianças na rua que tu não sabe qual é o fio se está energizado ou não. Isso é o maior perigo. É um perigo e a cidade fica feia também, muito fio na rua, muita coisa, então a gente criou regras para que isso possa ser concretizado e Santa Maria melhorar nessa questão que acho que é importante a questão de nós estarmos juntos vendo essa questão dos fios na nossa cidade. Está certo, vereador, nós vamos fazer um breve intervalo e retornamos daqui a pouquinho. Não saia daí. A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único para a democracia. A democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm quatro anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Estamos retornando com o segundo bloco do Retrato Público. No programa de hoje estamos conversando com o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, que está explanando um pouco sobre o seu mandato. Vereador, outro projeto que merece destaque, projeto seu, que está tramitando aqui, nessa Casa Legislativa, é o que dispõe sobre o acesso de carrinhos utilizados pelos bebês no transporte público do município aqui de Santa Maria. por que isso é uma necessidade hoje, né? Por que o senhor viu que isso é uma necessidade? Eu acho o transporte coletivo, até a gente tem uma comissão aqui na casa agora que a gente está trabalhando nessa questão e eu coloquei esse projeto porque eu vejo várias mães na cidade de Santa Maria que elas querem para o centro do carrinho e não tem como trazer, entendeu? E esse projeto ele vai ser usado também onde eu acesso os cadeirantes. Quando não tiver um cadeirante vai ser, tu pode usar um carrinho para levar os bebês até a cidade. Até por uma questão de lazer, tu vai numa praça, tu vai num shopping, daí tu pode utilizar os carrinhos. Então, eu vejo que acho muito importante esse projeto. Mas, além desse projeto, a gente colocou também um, Matheus, que é a questão do botão antipânico nos coletivos de Santa Maria que é importante porque hoje se você der um assalto, uma coisa no ônibus, tu pode apertar o botão antipânico e já ter uma central lá na Brigada Militar para que esse pessoal da Brigada vá e consiga evitar o assalto no transporte coletivo. Que eu acho que é importante e outra coisa que eu acho importante que a comunidade nos cobre é a questão dos usuários e que eles precisam e estão sentindo a necessidade de ter mais linhas de ônibus em vários locais da cidade que não tem. Por exemplo, hoje na Vila Brenner não existe transporte coletivo. Agora tem, e eu vejo essa questão que nós temos que pensar lá na frente, planejar, criar o Monte Belo 2, mais 700 famílias na Tancredo Neve e aí, vai ter o transporte coletivo. Outro exemplo, o Paço das Tropas, hoje partilha, se tu quiser um morador do Paço das Tropas e a Universidade, não existe um ônibus até o UFSM. Então, a gente está trabalhando nessa questão junto no transporte coletivo. É a questão também que as pessoas nos cobram bastante, é os itinerários, que não existem muitos itinerários. A questão da acessibilidade. hoje, hoje o paradão da Rio Branco não existe acessibilidade para cadeirantes. Se tu for um cadeirante e tu for pegar o transporte coletivo, ali tu não consegue subir no ônibus, porque não existe uma acessibilidade. As pessoas nos cobram e outra questão também é os abrigos de ônibus, que não existe. Hoje Santa Maria tem mais ou menos 22 abrigos de ônibus e seria necessário mais de 500 abrigos de ônibus. As pessoas ficam nas chuvas e as pessoas não têm então uma alternativa a não ser ficar na chuva ou no sol. Não existe abrigo de ônibus, porque ao longo do tempo foi com a Zendavaiz e a Prefeitura não teve, não viu essa questão dos abrigos de ônibus. Então a gente está tentando, fez um projeto de lei, adote um abrigo de ônibus, onde a Prefeitura faria o projeto, faria o projeto e as empresas adotariam os abrigos de ônibus, colocando a sua marca, no abrigo de ônibus da empresa e isso não anonaria a Prefeitura e a comunidade ajudaria na questão dos abrigos de ônibus. E esse projeto foi a sugestão de estar com o prefeito e agora depende do prefeito se ele vai aprovar ou não, que acho que é importante e as pessoas gostam de ajudar. As pessoas são parceiras, os empresários são parceiros e eu acredito que com esses abrigos de ônibus já resolveria um pouco a questão na cidade de que as pessoas estão preocupadas com essa questão porque muitas vezes não tem onde ficar. Vereador, o senhor falou da questão do transporte público. Há alguns dias nós tivemos uma manifestação aqui durante uma sessão plenária aqui da Câmara de Vereadores, vários jovens e usuários do serviço de ônibus reclamando desse aumento da passagem de ônibus, de 13,60 para 13,90. O senhor, com todo o envolvimento comunitário que tem, como o senhor relatou aqui na entrevista, na nossa conversa, que caminha pelos bairros, tem o conhecimento das necessidades das pessoas, principalmente das comunidades que muitas vezes necessitam do ônibus como seu único meio de transporte para se locomover do seu bairro até o centro, até a universidade e assim por diante. Esse preço, ele é abusivo ou não, na sua opinião, de 13,90? Eu vejo que a gente tem que conversar com a prefeitura, conversar com os empresários porque o cálculo não está correto. As pessoas nos questionam a questão do cálculo porque muitos estão desistindo de usar o transporte coletivo. Além de ser caro, as pessoas estão comprando motos. Muitas vezes eu já vi as pessoas falar com seus vizinhos, pegar o carro, uma vez por semana um vizinho pega o carro e vai para o centro que quando trabalham perto deles, eles dividem a questão da passagem. E eu acho que a passagem ela está cara. Nós temos que ver a questão do IPK, como é que faz ver essa questão do cálculo tarifário, que eu acho que nós temos que rever essa questão. E a questão também das gratuidades, existem muitas gratuidades, tem pessoas que não precisam, não preciso, muita gratuidade, questão de fiscais, bombeiros, tudo é de graça, entendeu? Nós temos que reavaliar essa questão da gratuidade. E eu sei que o Rolio diz que as coisas são caras, mas nós temos que rever essa questão. Vereador, agora entrando um pouco na questão da conjuntura política aqui na Câmara, uma casa eminentemente política com vários embates. O senhor é eleito em 2016, assume o seu primeiro mandato em 2017 como membro da base do governo. No decorrer do ano, a impressão que nós temos que o senhor foi um pouco se desgostando com o governo e acabou integrando hoje o grupo dos 11, que é o grupo que no final do ano ocorreu popularmente conhecida como uma virada de mesa, tinha um acordo vigente, esse acordo não foi concretizado e acabou havendo uma virada de mesa e hoje nós temos o atual presidente da Câmara, o vereador Alexandre Vargas. Por que que o senhor era da base governista e integrou esse grupo dos 11 para essa virada de mesa? O que aconteceu na sua relação com o governo? Matheus, a política é muito dinâmica e muito transparente. A gente iniciou o governo o governo iniciou o mandato apoiando o prefeito Jorge Posubon e diga-se e passagem não tem nada contra o governo Jorge Posubon nem contra o prefeito nem contra os secretários. É uma questão política porque o vereador ele é cobrado da comunidade, as pessoas nos cobram e o vereador é a caixa de ressonância do povo. E a gente conversava com os secretários, conversava com o prefeito e não havia diálogo, eles não respondiam e muitas vezes as pessoas nos cobravam. Então a gente vinha nessa questão política partidária e que o povo quer mudanças, o povo quer que a gente trabalhe uma questão que eu acho que é importante que é a questão de resolver os problemas da cidade. Então a gente procurou ver isso aí, procurou trabalhar com o prefeito, mas a gente não foi, muitas vezes a gente, os secretários não nos ouviam e o diálogo acho que é a principal matéria para que a gente consiga desenvolver a nossa cidade. A gente está procurando conversar com o prefeito, agora estão nos ouvindo, estão procurando conversar e futuramente a Deus pertence, vamos conversar o que melhor para a nossa cidade, aqui é uma questão partidária, o que for melhor para Santa Maria e estaria para trabalhar junto. O senhor falava que o prefeito agora está lhe escutando mais, enfim, está tendo um maior diálogo. Nós falamos em alguns dos seus projetos, principalmente nesse ano de 2018 e o senhor ao longo da sua curta trajetória como vereador, assumiu o ano passado, o senhor já tem 116 pedidos de informação. Esses pedidos estão sendo atendidos? Como é que o senhor tem avaliado esses pedidos de informação? Que muitas vezes é aquela coisa prática que o morador do bairro, por exemplo, precisa. É uma questão da rua, a questão do esgotamento, a questão de uma patrola, esses pedidos estão sendo atendidos? Olha, poucos são atendidos, porque eu acho que Santa Maria é muito grande e eu acho que deveríamos, o prefeito deveria fazer um cronograma como que nem a gente fazia nos prefeitos anteriores. Por exemplo, o doutor Farré fazia o pé, não, como é que era o nome dele? Comunidade Atuante, o prefeito Valdeci fazia o pé no bairro, o prefeito Oswaldo Nascimento fazia o vento norte e o prefeito Schirmer fazia bairro em ação, cidade no coração, onde ele levava toda a prefeitura para as comunidades e ali tu envolvia a comunidade e tu via os problemas de perto, questão do lixo, na questão da rua, na questão do meio ambiente, onde tinha o esgoto céu aberto, então tu envolvia a comunidade. hoje eu vejo que a prefeitura faz várias coisas em vários lugares ao mesmo tempo, tu não tem um cronograma de trabalho, tu tem que fazer por regiões, Nova Santa Marta, vão ficar 15 dias na Nova Santa Marta, vão resolver todos os problemas na Nova Santa Marta, bairro Tancredo Neves, Boi Morto, resolvemos esses problemas aqui e vamos para outros, tu não pode, tu vá em lugares ao mesmo tempo, não existe, a prefeitura não tem estrutura para isso, são poucos funcionários, poucos maquinários, tem o interior, então eu vejo que deveria ter feito um mapeamento e ver essas questões porque tudo que a gente pede, pouca coisa é resolvida, por quê? Porque não tem um cronograma de trabalho, eu acho que não existe um cronograma da secretaria nessa questão. Vereador, outra questão importante que está sendo debatida aqui na Câmara de Vereadores é o plano diretor, nós tivemos 33 emendas feitas pelos vereadores e 68 sugestões de alterações que foram sugestões feitas pela comunidade. Na sua opinião, o que deve ser alterado nessas leis, no plano diretor, do uso e ocupação do solo e do código de obras e edificações, na sua opinião, o que o senhor acha que deve ser alterado para melhorar o plano diretor e esse planejamento da cidade? Eu acho que nós temos que planejar Santa Maria, ela é uma cidade que cresce rápido, muito rápido e o plano diretor é a oportunidade das pessoas, dos moradores, dos vereadores colocar emendas e ver o que é melhor para a nossa cidade, a questão do patrimônio histórico também. nós não podemos deixar o patrimônio histórico de lá. Santa Maria é uma cidade que pode ser turística, com várias pessoas indo para a nossa cidade, hoje na Avenida Rio Branco ali, nós não podemos. Tem muitas casas antigas, casas que eu acho que já conversamos com os vereadores aí, vamos tentar não retirar essa questão do patrimônio histórico, deixar o patrimônio histórico para as pessoas que possam ver no passado, nossas crianças ver ali que pode ser melhor para a nossa cidade. Na questão do solo também, nós temos que ver a questão dos prédios e tem locais hoje que não pode ser construído prédio, por exemplo, aqui em Tararé tu pode só construir casas, nós estamos revendo essa situação, já conversando com o Alexandre, com o nosso presidente, também em Camobi tem vários locais lá que não pode conseguir construir prédios altos, então a gente está revendo essa situação. Está certo. Vereador, o senhor já projetando um pouco do futuro, fazendo uma projeção do futuro, o senhor atualmente é vice-presidente da Câmara de Vereadores, está no seu prognóstico e no seu cronograma futuro assumir a presidência da Câmara a partir de 2019, 2020, esse novo acordo feito pelo Grupo dos Onze, contempla o senhor como presidente, está no seu futuro ser presidente da Câmara de Vereadores? Eu acho sim que Deus sabe o que planeja para a gente, eu estou com a minha consciência tranquila, estou tentando fazer o melhor para a nossa cidade, quero construir uma cidade que a gente possa viver e ter qualidade de vida, Santa Maria é uma cidade importante para a nossa região e ela pode crescer muito, eu sou pai e gosto de enfrentar desafios, se for que Deus quiser que eu seja presidente, com certeza serei e tentarei fazer o melhor possível para a nossa cidade. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente eu sei que teremos vários temas para conversar, mas com certeza não vai faltar, não vão faltar oportunidades. Dentro dessa linha de projetar o futuro, a gente vê aí várias conversas de bastidores, na própria especulações da mídia local aqui, regional, de Santa Maria e da região, esse vereador vai ser candidato a isso, esse não vai, esse vai, não sei o que. E saber do senhor, o senhor pretende concorrer a algum cargo esse ano, 2018, esse ano nós temos eleições, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. O senhor pretende, por exemplo, concorrer a deputado estadual ou federal ou vai apoiar um candidato e vai se focar na sua reeleição em 2020? Eu pretendo focar na minha reeleição em 2020, eu quero fazer primeiro um mandato voltado para as comunidades fortes, que a gente possa envolver isso aí, construir futuramente, a Deus pertence, mas com certeza e que for determinação do partido, eu vou apoiar os candidatos estadual ou federal do partido determinar e futuramente vamos galgar então o deputado estadual se for eleito de novo vereador, vou tentar me reeleger porque a gente é deputado estadual se a gente for o candidato a vereador e tentar se reeleger, mas a minha principal luta é trabalhar esses quatro anos para a comunidade e aí sim depois ver o que pode ser melhor para mim e para a cidade de Santa Maria. Tá certo. Vereador, muito obrigado pela sua participação, agradecemos muito do senhor ter aceitado o senhor ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o estúdio da TV Câmara tratar, abordar um pouco mais o seu mandato e mostrar para o nosso telespectador as ações do seu mandato. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, e com certeza a comunidade de Santa Maria de mim pode esperar que eu estou fazendo melhor por Santa Maria sem medir esforço para tentar fazer esse trabalho também um trabalho muito importante para Santa Maria e a questão dos animais e a gente está lutando nessa questão. Eu sei que daqui mais uns dias você vai me chamar e vai me convidar para participar da TV Câmara e daí a gente vai ter mais oportunidades de conversar pela nossa cidade que é onde nós gostamos muito e vivemos aqui e parabéns pelos 160 anos de Santa Maria. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado a você pela audiência. Retornamos na próxima semana com mais um Retrato Público. Tchau.